Então, não é loucura, gente, é realidade, tá? Infelizmente, não tô falando isso feliz não, tá? Porque é ruim pra mim também. Essa joia ainda tá aqui comigo. Segundo que a gente tem que fazer uma revisãozinha nele pra entregar. E hoje eu tô embarcando ele pra revisão. Ele vai dar uma revisadinha geral em tudo, suspensão, freio, pro novo proprietário, nosso amigo lá de São Paulo, lá da Requint. Da Requint. Vou mostrar mais uma vez essa oitava maravilha do mundo. Mustang GT Fastback 1968, placa do ano. É um carro raríssimo, R$ 790 mil. Primeiro carro que veio ver, pagou e ficou com o carro. Olá, antigo cobristas. Mais uma vez, Mares e Júnior apresentando um vídeo pra vocês aqui no canal Classic Car Brasil. Hoje vem com vídeo de um vlog. Eu não ia filmar, mas falei, ah, vou filmar, vou filmar. Pessoal, tem perguntado, né? Essa joia ainda tá aqui comigo. Por quê? Primeiro que a gente fez uma venda meio parcelada. A pessoa deixou o carro aqui até chegar num acerto pagamento do valor do carro. E segundo que a gente tem que fazer uma revisãozinha nele pra entregar. E hoje eu tô embarcando ele pra revisão. Tô no estacionamento da frente da academia aqui. O Guintz tá vindo embarcar o carro. Pessoalmente eu vou acompanhar e vou mandar pro Carlos, nosso amigo lá de Londrina, que mexe com o V8. O cara é especialista em V8. Ele vai dar uma revisadinha geral em tudo. Dispensão, freio, pro novo proprietário, nosso amigo lá de São Paulo, lá da Requinte. Da Requinte. Pra ele pegar o Mustang fino e 100% revisado aqui da Classic Car Brasil. Vou deixar pra vocês aí acompanharem o embarque desse carro. E ele indo à Londrina. Então, e mais pra dar satisfação pra vocês. O pessoal perguntou. Eu já postei alguns stories dele lá em casa, né? Ele tava na capa. Não cheguei a funcionar. Funcionei duas vezes. Só não manobrei ele do lugar. Agora que eu tirei do lugar. O carro não é meu mais. Já praticamente todo pago aí. Já mais da metade pago. A gente fez um contrato que a pessoa ia tirar o carro a partir do momento que até o valor fosse pago, né? Então, isso tá acontecendo agora no começo do mês. Então, a gente vai fazer a revisão. E no começo do mês, a gente vai fazer o embarque dele finalmente pro novo proprietário. Então, acompanha aí o vídeo. Beleza, pessoal? Enquanto isso, que o guincho não chega ainda, que ele está a uns dois minutos daqui. Vou mostrar mais uma vez essa oitava maravilha do mundo. Mustang GT Fastback 1968, placa do ano. Carro importado oficialmente dos Estados Unidos em 2010. Cocu, antigo proprietário, mais de 10 anos aí. Fazendo toda a restauração. Carro todo de plaqueta. O carro é met number. Deixa eu ver se o capô tá aberto aqui. Tá. Vamos fechar, né? Pra não abrir no meio do caminho. Aí, fechou. Todo o carro, todo de plaqueta. Ele é met number. Motor original. Ele tem ar-condicionado. Direção hidráulica. Ó. Interior todo azul metálico. Tem rola sniper. Injeção eletrônica. Então, os documentos dele aqui. Da vida do carro, né? Tem nota. Tem um monte de coisa. Notas que o cara gastou na restauração. Antigo dono Hertley. É isso, pessoal. Só pra vocês... Como se diz aí, dá mais uma babada aí no canal. Ver um pouco mais o carro. Dá mais uma admirada nesse belo automóvel que passou pela Classic Car Brasil. E dificilmente a gente vai ver outro desse aqui na loja. É um carro raríssimo. Um carro de qualidade extrema. Uma restauração absurda. Pra quem não viu esse carro, ele tava à venda na loja. E a pedida era R$ 790 mil. Muitas pessoas falaram que era louco de pedir isso aí. Mas a gente não tem outro carro desse. O primeiro carro que veio ver, pagou e ficou com o carro. Então, não é loucura, gente. É realidade, tá? Infelizmente. Não tô falando isso feliz, não, tá? Porque é ruim pra mim também. O carro antigo chegou num ponto que... Vai chegar num ponto, na verdade, que só pessoas ricas poderão ter. E infelizmente é isso. E infelizmente tá ficando ruim até pra mim. Porque eu vendo um troço desse aqui, eu não consigo comprar outro. Nunca mais. E eu vendo um Galaxy, não consigo comprar outro. Porque tá ficando... Você vende por R$ 100 um Galaxy, a hora que você vai comprar, tá R$ 120, R$ 130. O mesmo carro que você vendeu por R$ 100. Então, tá ficando muito fora da realidade. O nosso dinheiro tá ficando cada vez mais desvalorizado. E os carros estão valorizando cada vez mais. Olha lá, chegou o homem. Nosso amigo César. Acho que ele vai entrar de ré aqui. Vamos ver. Tá, vai entrar de ré. Achei esperto, né? E é isso, pessoal. Vou filmar o embarque aqui pra vocês, tá? Rapidinho. Aí, galera. Tá embarcando. César com todos os seus cuidados aqui. Descendo o cabo. O que é que sobe ele dirigindo? Ele tá andando. É melhor? Então vai. Então vamos funcionar. Vamos funcionar então, bichão. Vamos ver se pega. Com injeção acho que não vai pegar não. E... Subimos. Tá. Agora ele alinha a plataforma pra gente poder alinhar o carro melhor aqui. Aí, Orlando. Nosso amigo da Requinte aí, ó. Tá sendo bem cuidado o seu carro aqui, tá? Quem tiver interesse no carro, se quiser procurar ele, procura lá a Requinte. É de São Paulo. Diz ele que não vai vender o carro, né? Já teve umas propostas aí antes do carro até ser embarcado. Mas vai saber, né? Sempre tem. A proposta, tudo vale seu dinheiro. Mandou aí um pouco pra frente. Vamos descendo. Beleza? Beleza. Vamos desligar o bichão aqui. Puxar o freio de mão. E vamos pular aqui de cima. Sem joelho. Não vou nem gravar pra vocês não verem eu passar vergonha. Obrigado. Falou, César. Obrigado. Aí, pessoal. Embarcado. Rumo à Londrina. Vou filmar pra vocês o caminhão saindo aqui. Mais um vlogzinho do nosso dia a dia. Pra vocês saberem, né? A gente não fica só vendendo carro e fazendo vídeo, não. A gente fica trabalhando o dia inteiro. É difícil a nossa vida. E carrega. Eu vou começar a filmar, a carregar a peça pra vocês. E carrega motor. E se suja lá no barracão. Eu vou começar a filmar a parte ruim também. O pessoal pede. Aí, ó. Partiu. Então é isso, ó. Partiu a revisão. Começo do mês. Acho que ele tá indo pra São Paulo pro novo proprietário. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que ficaram até o fim do vídeo. Deus abençoe a todos aí. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.